Música As comissões de educação e de segurança pública da Alerj realizaram uma audiência pública para discutir medidas de segurança nas escolas do Estado do Rio Parlamentares, especialistas e representantes de escolas particulares compartilharam experiências e buscaram soluções para o problema Esse gestor de uma rede de ensino falou sobre as mudanças no ambiente escolar após os ataques às escolas que se tornaram frequentes no país Cada vez mais nós temos pensado em treinar investimento para as pessoas A gente pega policiais preparados, policiais federais, policiais civis e treinamos toda a comunidade escolar Os inspetores, os ASG, os porteiros, os diretores, os professores porque essas pessoas são competentes e elas têm conhecimento O presidente da comissão de educação da Alerj, deputado Alain Lopes é um dos parlamentares que assina a indicação legislativa que pede ao governador a criação do programa Escola Segura A proposta prevê a contratação de agentes de segurança da reserva ou aposentados para o policiamento ostensivo nas proximidades das escolas além de psicólogos e assistentes sociais A indicação legislativa pode ser acolhida ou não pelo governador É um programa desde a prevenção até o combate A prevenção vem através das assistentes sociais, dos psicólogos mas precisamos falar em segurança armada na porta das escolas Tomara que nós nunca precisemos, que a escola nunca precise acionar essa pessoa Mas se precisar, ele tem que estar lá para evitar uma tragédia como a que nós vimos em Santa Catarina Foi relatada também a falta de profissionais como porteiros e inspetores nas escolas da rede pública estadual O deputado Flávio Serafini, que integra a comissão de educação disse que hoje a rede tem um déficit de 2 mil professores Mais de 50% da nossa população sequer conclui o ensino médio Aqui no estado do Rio de Janeiro, nesse momento, faltam 2 mil professores em sala de aula A gente não tem convocação de inspetores de escola há 10 anos Faltam secretários na maioria das escolas Então, não nos parece que nesse momento você ter policial permanente na escola faça sentido uma escola que não consegue ter condições básicas de funcionamento O que não quer dizer que não seja necessário você pensar ações de prevenção a violência, inclusive envolvendo a polícia Para o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto tanto a vigilância quanto os profissionais do ambiente escolar são importantes e devem ser valorizados O parlamentar também é coautor da indicação legislativa que deve entrar na pauta de votação na próxima semana É um programa que foi elaborado não somente por especialistas da área de segurança pública como também por educadores e por pessoas que trabalham com a valorização com o fortalecimento dos vínculos familiares Então, é uma indicação legislativa que não está pensando somente na questão de segurança pública também na questão de segurança pública, mas somente segurança pública não resolverá esse problema porque ele é muito complexo Ele precisa de vários atores atuando juntos e em perfeita harmonia Música Música Música